E aí, galera? O governo de Santa Catarina lançou a operação Verão Seguro. A iniciativa é voltada para a temporada de verão e envolve 23 setores do Estado. Conecta no portal para conferir. E o prazo para o pagamento do 13º salário termina hoje. Este ano, 83 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o benefício. Vai ter dinheiro na conta. Para fechar, o Natal da Virada em Floripa terminou em grande estilo. O domingo foi marcado por um lindo desfile na Ponte Assílio Luz. Que demais, né? Até depois.